Chegou a hora E o samba começou E fez convite ao tango pra parceiro Chegou a hora, chegou, chegou Meu corpo treme e ginga com o pandeiro A hora é boa, e o samba começou E fez convite ao tango pra parceiro Chegou a hora, chegou, chegou Meu corpo treme e ginga com o pandeiro A hora é boa, e o samba começou E fez convite ao tango pra parceiro Chegou a hora, chegou, chegou Meu corpo treme e ginga com o pandeiro A hora é boa, e o samba começou E fez convite ao tango pra parceiro 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 Eu não sei por que te quero De eu te tenho amor sincero Diz lá muchacha do prata Pero no Brasil é diferente De eu te quero Simplesmente teu amor me desacata Habla castellano num fandango Argentino canta tango Hora lenta, hora de gelo E eu canto e danço sempre que possa O zambinha cheio de bossa Sou do Rio de Janeiro 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 Sou do Rio de Janeiro